Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que lembrar Te amo e só quero te amar Dói no coração As vezes que eu Lembrar Te amo e só quero te amar Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu As vezes que eu Lembrar Te amo e só quero te amar Te amo e só quero te amar Te amo e só quero te amar Salve a música brasileira Salve a música brasileira Tchau